16 anos e a tua mãe já deixa vir para aqui sozinho? Já. Mas tens de trazer o ursinho? Não, não é ursinho não é meu, é do meu colega agora. É o que se costuma dizer, não é? Não é meu, é do meu colega. Diz lá, como é que se chama o ursinho?